E aí galera, estamos de volta aí no Farm Simulator, modo capturatora, e estamos aí com o nosso amigo GP Tutoriais, fala aí GP, e aí galera, e também com o Coalinha, fala aí Coalinha, dá um oi para a galera, fala galerinha do mal, tudo beleza? Então é isso aí galera, estamos fazendo um vídeo de Farm Simulator, já que a live está bugada, e como eu estou enviando vídeos quase todos os dias aí, ou todos os dias, não sei se eu estou enviando dois vídeos por dia, mas eu estou enviando, o que importa é isso? Então eu não sei como é que está aí, eu pensei em enviar até dois vídeos por dia, talvez eu envie, vamos ver como é que é o feedback de vocês aí, e como é a demora que vai ser para eu enviar o vídeo, tem vários fatores, tem um cara roubando o meu trator ali, Véi, você roubou o meu trator? Como é que eu vou colocar a Thor ali? Rapidão, rapidão. Mas é um viado, além dele roubar o meu dinheiro, ainda rouba o meu trator. Como é que eu vou trabalhar, velho? Não tem jeito. Espera, velho, bugou o negócio aqui. Como que a empresa dessa vai subir desse jeito? Aí depois o cara não trabalha, diz que o cara é vagabundo. É. Aqui, ó. Aí eu sei a verdade que você fez, você esticou o guincho, né? Teve um viado aí que esticou o guincho, aí ele não consegue mais... Aí ele caiu deitado. Mas tá vendo essa zoeira? Deus tá vendo essa zoeira. Vou passar pelo menos dessa aves. Mais de frente mesmo? Ou com dessas aves já deve dar pra... Então, eu tô tentando colocar do outro jeito. Eu vi no YouTube o cara colocando do outro jeito. Não confia tudo que é no YouTube, que o YouTube é bugado. Nossa! E o Twitch também. O Twitch também, porque o Twitch é vendido. Vendeu. É do YouTube. Perdeu o meu voto de confiança já. Eita. Perdeu. Sinceramente, não sei o que o cara fez aí. O YouTube bugou, cara. E eu queria aproveitar e mandar um abraço aí pro Luan. O Luan Gamer. Lá do canal Inext Gamer. Uma coisa assim. Não é canal, tá, galera? É um servidor de cabal. Que mais pra frente eu estarei trazendo pra vocês no canal. Eu, o GP e o outro aí. Se vocês não tiver, eu vou fazer isso lá. Então ela vai estar jogando cabal. Eu joguei há muitos anos. Quando eu joguei, eu lembro que eu era... Eu nem lembro como é que era o jogo, velho. Foi muito tempo que eu joguei. Mas eu lembro que na época eu jogava, eu jogava pra caramba, velho. Então eu vou estar trazendo aí pro canal. Em breve. Gary's Mod, talvez. Vamos ver. Gravado, às vezes, toma 7, né, velho. Às vezes, live, as turmas não curtem. Mas gravado, pode gostar, né. É, vamos ver, né. A esperança é a última que morre, né. Como diz o finado tio meu. Como dizia o finado tio meu, a esperança é a última que morre. E a primeira a ser golpeada pelas costas. Tá, vamos lá. Só vem um moleque ali chamando as duas rodas ali contra a dor. Só é foda pra quem tem a soga que chama esperança. Nossa. Quem tem alguém aí que a soga deixa uma esperança, aí fodeu, velho. Eu só lamento, viu. Só lamento. Só tem a lamentar. Dá o meu apoio aí. Esse aí é seu castigo pro resto da vida. É, pro resto da vida. Não tem jeito, velho. E uma dica. Não enfinha ela de cabeça pra baixo na areia, hein. Que ela sobe. Nossa, amor. Esses moleques não são nem um pouco perversos. Só o corpo inteiro. Eu gosto da minha soga pra caramba. Quer dizer, eu gosto mais da soga da minha mulher do que da minha. Nossa. Ué. O meu cérebro agora. Você gosta mais da mãe dele, cara. Foi isso que eu entendi. Não, eu entendi. Eu entendi. Só que, tipo assim, ficou nada a ver. Porque ele tinha que falar assim, eu gosto mais da minha soga do que da minha mãe. Entendeu? Mas eu entendi, é lógico. Tá, velho. Fui montar na corredeira, eu montei no carrinho do Marco. E ficou tudo misturado. E eu sou o cara da Thora. Eu sou o cara da Thora. Eu sou o cara da Thora. Taca a Thora, Marco. O Pitico só mexe com Thora. Só mexe com Thora de primeira. O Pitico é grande. Eu vou descabelar essa aqui, que muito grande é ruim pra guardar. Ei. A outra coisa, galera. O Koala aí... Eu conheci o Koala ontem, né, Koala? Se não me engano. Ou não? Oi. Ontem lá. Foi ontem que eu conheci o Koala. Então, e o Koala aí tá fazendo um vídeo comigo, com nós aí, e tá até com série já. E já convocado pra jogar o cabal. Então, às vezes o cara fala, pô, o Pitico não dá atenção, o Pitico é chato, ele sei lá, que não tá escutando antes na live, falando mal de mim, a galera aí. Mas nada, galera. Pitico, é dica. A turma sempre tá aí. O problema é que as turmas não sabem conversar comigo, às vezes, né, velho? Ou não sabem fazer as coisas certinho. Eu não gosto de coisa errada. Eu não gosto que o cara fica lá, estrolando. Não teve papai e mamãe educando. É, que foi... Passou no teste do sofá, já tá fazendo vídeo aí com nós. Eu só não gostei do GP. O GP reprovou cinco vezes no teste do sofá, velho. Tô meio desconfiado desse negócio aí. Tô meio desconfiado. Dá pra alguém vir pegar um arpe ali. O que você acha, Koala? Você acha que não tinha alguma coisa aí, alguma mal intenção nele aí de reprovar três vezes no teste? Não, ele tá falando alguma coisa errada, hein? Deve ser de propósito, não acha? Eu pensei nisso. É, tem certeza. Vamos trabalhar direito, menino. Então, galera, tamo aí com a série. Se você marcou o tempo, aí Koala. Já, já. Consegui, o Pitico, consegui fazer o que eu queria agora. Dá pra jogar na frente. Muito mais fácil. Cadê a árvore? Desafoga esse meliante aqui, que ele tá com a Thorin na vida dele. Você é arfim? Pô, tem terreno que é ruim de catar Thorin, velho. Ah lá, ó. Ah, não, é meu caminhão que tá pegando em cima do teto. Agora que fui ver, caralho. Nossa. Tá pegando o teto dele aí. Já tá pelo empinando ali. Eu tô vendo aqui, viu, JP. A galera tá vendo. Estrator que não... Estrator que não deu com a Jorgueira. Bota um peso atrás, não. Pega aquele azulzinho, que é bom. Nem falo uma coisa dessa. Tá fazendo a surmica, trazendo. Olha lá, GP. O GPR batendo em mim, viado. Nossa. Cuidado pro galho. Bota um peso atrás, não, JP. Calma com o peso ali atrás. Vou ter que colocar mais peso aí. Vou deixar aqui, daqui pra frente, o pitico se vira. Deixa eu ir tanto. Trazendo perto de mim, já tá bom. Tá, agora eu só vou tirar uma escada. Tá bom. Caralho, veio a Tora, subiu. Ah, velho, que que é isso? A Tora voou do meio da garra. Pitico. Olha aí. Quanto é um pequeno acidente na propriedade. Trator? Ué, e engraçado que ele não revirou sozinho? Ele não virou sozinho, né? Virou, oi, que eu virei. Não, ele não virou sozinho. Esse que foi... Ele tem que revirar sozinho. A galera não viu, né? Fazendo... A galera... Será que a galera chegou a ver? Eu fazendo aquele negócio de girar lá? Ah, a gente faz no final do que... Fazer de novo, né? Nós podia fazer uma corridinha de carro do Marcos, velho. Também. É. Vamos ficar rico, depois a gente esbanja, cara. Verdade. É, vai ser uma live, né? Faz uma live por dia, né? Nós tá prov... Uma live. Uma live não, um vídeo. Eu tô com uma live na cabeça. Esquenta não, galera. Exatamente. É que o YouTube vacilou tanto com ele, cara. O YouTube bugou minha cabeça. O YouTube bugou minha cabeça. Eita... Rapaz, o tratorzinho aqui tá chorando pra levar o negócio aqui, velho. Espero que ele não emborque. Preciso que vocês tirem essa etáfora do meio da minha plantação. A tora que esse tratorzinho leva chorando, o GP leva sorrindo. Sai ideia. Ele falou que leva a tora sorrindo ainda. Falando de zoar com o GP, nós não vamos pensar errado dele. Tem cara que não entende, sabe? Os caras acham que a gente tá falando mentira. Lembrando, galera, que o canal é maior de 14 anos. Se você tem menor de 14 anos, tem o canal Pitico Gamer Kids. Que tem bastante jogo como Yoda Farmer, Colheita Feliz. E só jog... Caralho, que to visgo. Só jogão de primeira. Então, se a mãe de vocês não deixa vocês escutarem essas coisas assim. Entendeu? Tem outro canal. Eu já dei a dica como é que vocês... Como é que vocês assistem o canal sem a mãe de vocês deixar. É só vocês pegar e... É só vocês pegar e assistir normal, sabe? Que é joguinho, joguinho de criança. Só não deixa ela escutar o áudio. Que tá tudo certo. O problema é o áudio. É tipo isso. É tipo isso. Coloca o headset aí. Ô, mano. Porra, vocês jogam as cabeças tudo no... Porra, velho. Você gosta mais da cabeça? Ô, velho. É o que, né? Ele é comigo, né, velho? Eu não curto. O moleque sai largando os picos de árvore por tudo que é canto. Isso aí é uma merda pra poder guardar aqui. Eu vou deixar um aí que eu vou apunhar aqui, mas isso aí é uma merda. Nossa, mano. Esse vagabundo que a gente constatou, ele é muito inútil, velho. Ele não sabe manobrar uma bagaça aqui, velho. Vamos cortar, eu repetir. Aí, olha, eu tinha colocado ali o negócio. Ah, para de bugar a cabeça do negócio ali. Você fica bugando. Ela dá uma girada, tem uma louca. Cuidado para entrar em seiva. Espera aí que eu estou brigando aqui com o bagulho aqui que está triste. Olha, velho. O que é isso? A tela também desse jogo judia da gente, né, velho? Pouco. Judia. Está louco, olha que trabalho que dá. Não tem ar para cortar para cá, não. Tem aí. Para zoar com o GP. Para zoar com o GP, você todo vai ficar quieto o vídeo inteiro. Eu falei para vocês que esse canal é zoeira, né? Vocês não querem zoar? Deixa eu zoar aí, vai piorar. Fique à vontade aí. Ainda eu estou aprendendo. Você só não pode falar nada de gordinho, essas coisas aí que... Que dá de droga. Entendeu? Mas tirando isso aí, você pode falar. Tipo, ó, eu estou vendendo madeira. Não está conseguindo pegar aí? Está difícil? Um dia você aprende. Você é o cara de entrar ali à frente? Um dia você aprende. Eu também entrei nada e pegue a madeira, gente. Um dia ele aprende. Um dia vocês aprendem aí. Vai ficar bom igual o papai aqui. Não. As madeiras eu deixo para você. Por isso que eu fico nos trigos. Tá, vamos lá. Olha que pôr do sol lindo. Tirar até uma printzinha. Trigo triste? Cinco trigo triste? Cinco trigo... Três pratos de trigo para três trigos triste. Três pratos de trigo para três trigos triste. Exatamente. Só que eu só ligo a presa e dificulta. Três pratos de trigo para três tigres triste. É, é isso aí. É isso aí. Aqui não é da trigo mesmo. Falando nisso, tem vaca nesse servidor aqui? Tem. Tem como comprar, não tem? Se não tiver, não é convida um. Nós não temos vaca. Se não tiver, não é convida um asco a dia desse. Obrigado. Pera aí. Deixa eu colocar o fininho ali. Pera, velho. Ó, certinho. Certinho. Você vai bugar eu aí. Sabe por que você põe um pega-pega amarelo aí? Você tá querendo botar a cara no meu aqui? Ô, gente. Esse pau aí nunca mais vai acabar. Eu acho que ele não vai puxar, velho. Eu acho que ele vai... Será que vai dar certo, hein? Já tá dando aí lá pra você ver. Pior que tá indo mesmo. Eu coloquei um que chegou a virar até a coisa lá. Eita, pô. Que que é isso? Cresceu aqui o negócio tudo aqui. Cresceu aqui a grama. Cresceu o quê? O que que é isso aí? A grama que você esplantou? Não. Não tem nada crescido aqui não, filho. Pô, cresceu aqui o mato aqui. Só você, gente. Aqui o mato que você esplantou aí, ó. Tá cheio de mato aí, ó. Cheio de trigo. Será que tá nascendo? Tá não? Só você tá vendo. Sério? Deve ter aparecido já pra ele. Sério. Caralho, veio até um susto aqui. Só. Diminui o tempo um pouco. Bota em 15 vezes. Fica pra dar tempo de... Deixei 15. Plantar, né? Utilizar a bodega toda. Por que ele cara, mano? Ó o pior que que cara, velho. Ó o pior que tá indo, velho. O bagulho lá. Ó o que você colocou, GP. Nunca mais vai acabar. Só tá de rosto aqui. Ah, você colocou o pega-pega do outro lá atrás, né? Travando, né? Então é por isso. Porque antes tava empurrando com tudo. Ó, mas existe uma máquina... Cara que não, tem nada aqui atrás, não. Existe uma máquina... Tá assim que ele tá balangando, tô vendo aqui. Não, mas deixou. Ficou bom daquele jeito. Existe uma máquina, ó, que ela... Ela tritura a árvore inteira, velho. Existe. Você achou lugar de vender a pó de serra? Eu vou testar na hora que encher as coisas. Eu vou procurar. Agora, ó, agora ficou verde aqui pra mim. Agora, agora... E aquele lá atrás, lá, que tava lá dentro, da caixinha? Você põe ou não, onde? Aonde que tem mais árvore caído? Hã? E aquele da caixinha lá, não que você levou? Qual da caixinha? A caixinha que eu tava jogando dentro ali atrás? Da rampa ali? Porque lá ele vende sozinho. Sério? Ah, então tem que deixar ali mesmo, é? Pra vender ali. Não, mas demora muito. Não vale a pena. Sei lá, eu acho que isso aqui tá vendendo sozinho. Ó, tem um pouco aqui dentro ainda. Então ele tá vendendo sozinho ou tá sumindo, né? Tá voando com o vento. Bota uma mão em cima. Toro do GP tá indo ali. O bom de fazer vídeo é que não trava, né? Ninguém reclama de lag aí. Ué. Tipo, só que meu personagem, ele fica com medo de ti. Aí quando eu chego perto de... É porque eu tenho os olhos azuis. Não. Verdade. Ele fica com vergonha. Pô, você reparou que o farol de cima só acende quando tá noite? Não. Meu, liga. Não, desse meu cotô aqui. Vamos dar dica pra galera ou não? Que eu tenho uns... Mas o que esse cara tá fazendo, mano? Eu tenho uns inscritos ruê, então tem vezes que eu não dou dica. Vai dar dica ou não? Cês que vêem, cê decide. Cês dois decide. Bora. Então, galera, é o seguinte... É por causa de um. Então, é o seguinte, ó. Pra vocês usarem aquele ali automático, igual eu tô usando, sem ninguém tá lá. Porque senão teria que ter um cabra ali. Vocês têm que ter um trator igual esse que eu tô aqui, ó, amarelo. Pra poder vocês deixarem automático. Esse é o único trator que mantém ligado. Você deixa o Y... Se aperta o Y, ele liga automático. Como se fosse um... Como se fosse um... Como é que chama aqueles... Aqueles negócios que... Gerador. Não é coisa que você ligasse um gerador. Então, ele trabalha assim. Então, é bem mais fácil de vocês. Senão, teria que ter um cara dentro. Mas compensa mesmo da dica? E o Marcos Velho, galera. Se vocês pedirem no próximo vídeo, eu deixo aí na descrição do vídeo. O link pro Marcos Velho ali. Pro carrinho do Marcos Velho. E logo, logo, galera. Eu vou fazer o site aí do Farm Simulator. Falar nisso, se vocês estão afim de mexer, o GP. E vocês dois querem ficar lá tomando conta do site. Eu crio hoje. Amanhã eu já crio. Eu vou criar o site já. Opa. Então. Aí vocês... Vai ter um foro lá. Eu também, cara. Eu já queria aprender a mexer com esse negócio do site. Eu vou colocar um foro também, tá? Pra ajudar lá o foro. Beleza. Então, só vocês vão pegar e vão dar um help pra galera lá. Colocar notícias, essas coisas. Se tiver o nosso alcance, a gente vai fazer. Pra vocês colocar um... Vou dar até uma dica aqui ao vivo mesmo. Pra ter alguma coisa pra nós falar. Pra você colocar um artigo ou qualquer coisa nova. Tipo assim. Ah, eu quero... Uh, velho. Eu quero colocar esse mod aqui que é massa. Então, é só você pegar, logar no site. Aí você pega e vai assim, enviar. Vai tá lá novo artigo. Aí vocês colocam tudo o que você quer. Terminou de aplicar e ele já vai automaticamente. Já vai aparecer. Descobri como é que vem, Dipitico. Descobriu? Nem vou... Não fala pra galera, não. Ah, então deixa quieto. Vou falar quase no final da série. Oi, 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 oi. Vai assistir os vídeos pra descobrir onde que coisa. Eu procurei no Google, no YouTube, onde que vendia, cara. Não achei, Dipitico. Mas de jeito nenhum. Pô, mas agora que eu tô vendo. Tô enfiando a tora, a tora não vai. Sempre esse GP faz com uma cagada, velho. Ai, meu Deus. Sempre tem um. Logo a fininha ainda, velho. Logo essa merdinha aqui. Se fosse outra tora, até eu falava. Não, de boa. Então, galerinha, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando da série. Quando tiver mais ou menos tanto bom, a gente conta como vende. Porque foi foda mesmo. Nós já tá o dia inteiro aí tentando. Se fosse fazer em vídeo, vocês iam durar uns dois meses com vídeo aí no canal. Pra vocês... Pra chegar na data de hoje. Que nós temos mais umas seis horas jogando sem parar hoje esse jogo. Então, e agora que a gente aprendeu. Como diz o GP, ele caçou no YouTube, caçou no Google, caçou no Xvídeo e não achou. Falar no Xvídeo, eu tava vendo lá, teve o jogo do Brasil. Eu tava assistindo o jogo do Brasil um pedacinho. Enquanto carregava o outro vídeo. Tem, sério. Não tô mentindo, não. Não tô mentindo, tem lá. O jogo do Brasil, velho. Eu sei. Você fala isso aí, mas eu assisti a Copa no RedTube, cara. Então, velho, tem mesmo. Então, galera, é isso aí. Deixa aquele like aí pra ajudar na divulgação. Vocês sabem que like não dá dinheiro. Se desse dinheiro, eu nem pedia like. Porque se eu pedisse, eu sabia que vocês não iam dar like. Então, deixa aquele like pra ajudar na divulgação. Aí, passa pros seus amigos. E não lembra aí do sorteio do Form Simulator 2015. Fiquem atentos aí. Quando eu fizer o vídeo aí, vai tá valendo já. Esse vídeo que eu fiz, eu vou pra avisar. Mas, quando eu fizer o outro, que vai ser a data do sorteio, tudo certinho. Explicando como é que vocês vão fazer. Mas, não vai ser nada difícil, tá? É só, tipo assim, fazer uma doação de 100 reais aí. Eu acho que mais ou menos nesse sentido. Peraí, o jogo custa 59, então... Ah, não, 100 reais não, galera. 120 e fechou. Não, ainda tá um pouco barato, né? Então, é isso aí, galera. Ah, Pitico, pedacinho de pau nunca vai acabar. Deixa, ele vai devagar. Então, é isso aí, galera. Deixa ele dar aquela força no canal. O canal só vem aí a trazer coisas boas pra vocês. Como tá começando agora. E, dá um tchau aí, GP. Falou, galera. Tá até com sono já, né? Eu sei qualinho, dá um tchau pra galera. Tchau, galera. Até mais. Inscreva-se no canal e fique por dentro. Cuidado. E é isso aí, galera. Dica que eu fizer o site aí do Forma Simulator 2015. Os Kandanga aí que vão tá cuidando. Então, vocês já sabem onde que achar esse. Yeah. E falando nisso também, aproveitando no site dos mods, nós vai ter mods próprios da Pitico Game aí. Ô, nossa aí. Então, nós mesmo vamos fazer alguns mods aí e colocar lá pra vocês baixar tanto mapa quanto veículo e algumas coisas. E eu tô pensando em fazer um carrinho do Marcos aí mais certo, porque aquele carrinho ali tá parecendo mais um patinete de rua. Então, é isso aí, galera. Vambora que tá vindo o tempo de chuva ali. Tá vindo o tempo de chuva ali, então temos que ir. E olha a lua como é que tá. Ainda bem que não tem nem um lobisomem com nós aqui, senão já tá fudido. O lambisomem. Não tem nem um lambisomem aqui. Não tem lambisomem aqui com nós. Então é isso aí, galera. Falou, um abraço e até o próximo vídeo. Fumo, senão depois eu se foda pra enviar esse vídeo aqui. Falou, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.